Música TV Replay sempre levando até você internautas principais informações, os principais fatos sobre Ribeirão E hoje galera está acontecendo uma Blitz aqui de fronte a escola Microlima Qual é o objetivo desta Blitz? O objetivo principal é divulgar a nossa escola na cidade de Ribeirão Tendo em vista que a gente está aqui aproximadamente dois anos na cidade Funcionamos em outro município com total de cinco anos E principalmente é expor a cidade um pouquinho do que a gente tem proposto em cursos profissionalizantes Cursos de música e uma forma diferente de divulgar do comum que a gente está já acostumado em ver na cidade O carro de som divulgando e tal, e isso está caindo um pouco na mesmice E queremos com essa Blitz divulgar um pouquinho de uma forma diferente Quais cursos que vocês oferecem? A gente tem os cursos básicos de informática, temos informática avançada, redes de computadores, manutenção de computadores e notebook Temos também administração de empresa, marketing, logística e inglês para crianças, inglês para jovens e adultos E a nossa novidade é curso de música, que é a única escola aqui na região que tem violão, teclado, baixo, cavaquinho, violino, canto Hoje a Microlima não atende só alunos de Ribeirão, mas também de cidades e circo vizinhas Correto, a gente atende alunos de Gameleira, de Cortês, inclusive alguns alunos estão vindo de Palmares para estudar canto, estudar música Porque na região nossa só aqui tem essas aulas de música TV Replay, o que é bom se repete O que é bom se repete